Foi aprovado nesta quarta-feira o plano de trabalho da Comissão Externa que acompanha as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro e do motorista Anderson Pedro Gomes. A bancada do PSOL também protocolou uma representação contra o deputado Alberto Fraga por quebra de decoro parlamentar. O plano de trabalho aprovado pelos deputados é amplo. Eles querem ouvir várias autoridades responsáveis pela investigação das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. E pretendem pedir ao ministro de Segurança Pública Raul Jugma proteção aos familiares das vítimas, testemunhas e outras pessoas que estejam sofrendo ameaças. O objetivo principal é não deixar esse crime impune, esse crime não pode ficar impune. Os seus autores e mandantes, quer dizer, quem pensou o crime, quem encomendou e quem executou tem que ser identificado e imediatamente convocar proteção a todas as pessoas. Nós temos uma pessoa que sobreviveu ao atentado, que era assessora dela. Nós temos os familiares dessas pessoas que morreram. Nós temos pessoas, assessores que estão ligados a eles que estão correndo risco. Os deputados também vão pedir a apuração sobre os responsáveis pelas informações falsas divulgadas contra a vereadora Marielle Franco. E logo após a reunião, o PSOL protocolou uma representação no Conselho de Ética contra o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Fraga publicou numa rede social um comentário considerado ofensivo à vereadora assassinada. Vai alegar que se arrependeu, apagou, só que o mal já estava feito e a internet tem esse condão, muitas vezes horroroso, às vezes virtuoso, que é disseminar a notícia falsa, mentirosa, calúnia em segundos. O mal já está feito. O deputado Alberto Fraga não quis se pronunciar sobre a representação do PSOL ao Conselho de Ética. Logo depois da polêmica sobre o comentário na rede social, ele deu uma entrevista à Rede TV Globo, em que lamentou ter reproduzido uma informação sem checar sua veracidade. Obrigado. Obrigado.